Bom dia, seu presidente, vereador Helio Guabiraba, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores. Hoje subo à tribuna desta casa para abordar uma questão de suma importância para a nossa cidade, que diz respeito à gestão do prefeito João Campos, à restauração, manutenção e construções das pontes na nossa cidade. Como sabemos, nossa cidade é marcada por uma geografia única, atravessada por rios e canais que formam uma rede de pontes indispensáveis para a mobilidade e a conexão entre os bairros. Essas pontes são, sem dúvida nenhuma, parte da identidade e da paisagem urbana do Recife, mas também representam um desafio constante de manutenção e investimento. Nos últimos anos, a administração do prefeito João Campos tem se mostrado comprometida em atender essa demanda crítica da nossa cidade. São investimentos significativos, na ordem de mais de 160 milhões de reais em obras de recuperação estrutural e construção de novas pontes e pontilhões em diversas áreas da cidade, vereador Carlos Muniz. Esse montante inclui serviços de recuperação das pontes Princesa Isabel, Joaquim Cardoso, Joana Bezerra e 12 de setembro, mais conhecida como a Ponte Giratória. A implantação de um novo pontilhão, cruzando a avenida Agamenó Magalhães, na altura da Rua Amélia, também é mais um exemplo. Além da construção das pontes Júlia-Santiago, que vai ligar a zona sul à zona oeste, como também a ponte do Rio Morno e do Arruda. Ao todo, são oito equipamentos imprescindíveis para otimizar a mobilidade urbana do Recife. Uma das bandeiras do nosso mandato. Ao enfrentar o problema, o prefeito João Campos confirma que a sua gestão está comprometida com a segurança das recifenses e dos recifenses, bem como com a qualidade de vida de toda a população, uma vez que essas obras serão fundamentais também para facilitar o tráfego na nossa cidade. É importante destacar que a Prefeitura não tem apenas trabalhado para restaurar as estruturas já existentes, mas também tem buscado implementar soluções inovadoras e sustentáveis para garantir que essas pontes têm uma vida útil prolongada. Com o programa de monitoramento e manutenção preventiva implementado pela atual gestão, tem sido essencial para evitar que problemas contornáveis se transformem em grandes riscos. Além disso, em agosto desse ano, a Prefeitura do Recife entregou à população a ponte Engenheiro Jaime Guzmão, que liga a zona norte à zona oeste da cidade, cruzando o Rio Capivaribe. O equipamento desempenha um papel fundamental ao criar uma nova rota na cidade, beneficiando diariamente cerca de 60 mil pessoas, entre ciclistas, pedestres, usuários do transporte público e motorista. Entretanto, sabemos que ainda há muito a ser feito. Existem pontos críticos e pontos que precisam de atenção. E é nossa responsabilidade, como representante do povo, garantir que essas demandas continuem sendo tratadas como prioridade. Portanto, reforço aqui a importância de mantermos o diálogo com o Poder Executivo, solicitando a continuidade dos investimentos e cobrando, quando necessário, uma resposta rápida e eficaz. Assim, quero parabenizar a gestão pelo que já foi realizado e ressaltar o trabalho incansável do Prefeito João Campos, ao mesmo tempo em que reafirmo o compromisso desta Casa em fiscalizar e apoiar as ações que façam do Recife uma cidade melhor para se viver, com pontos seguras e bem cuidadas. Meu muito obrigado a todas e todos por este momento.